Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal pra quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato, preso em outra realidade, em um shopping. Olá, anfitrião. Como vai? Eu me chamo Paulo, tenho 32 anos e moro na cidade de São Paulo. O relato que vou contar aconteceu comigo. Foi uma situação que desafia a realidade, pois eu não sei como explicar tudo o que vivenciei. Eu sei que muitos não vão acreditar no que eu vou relatar, mas não me importo, pois só eu sei o que passei naquela tarde apavorante. Então, vamos ao relato. Me lembro que era um sábado e eu precisava comprar um notebook, pois havia começado a trabalhar em uma empresa que iria viajar muito pelo país. Então, eu fui até um shopping na região central da cidade, pois costumo dizer que é bem mais barato comprar aparelhos de informática por lá. Eu não costumo ir muito ao centro, pois moro na zona norte e para mim é bem longe. Mas como eu estava com pressa, abri uma exceção e fui até lá. Era uma tarde nublada e parecia que iria chover. Eu fui até meu carro aliviado, pois eu sabia que não iria pegar trânsito com aquele tempo. Quem conhece São Paulo sabe como é o trânsito por aqui. Enfim, depois de um tempo, eu cheguei ao shopping, desci até o subsolo e deixei o carro no estacionamento. Era um dia normal como qualquer outro. Final de semana, esses locais são bem movimentados. E não era diferente naquele sábado. Eu segui tranquilo e peguei o elevador até o segundo andar. Como era um shopping que eu nunca havia ido antes, fiquei meio perdido a princípio. Andei pelo andar tentando ver como chegava até a loja de informática. Resolvi pegar o celular e ver na página da loja e descobri que era no terceiro andar. Então eu tive que dar mais uma volta. Cheguei em um segurança e perguntei o caminho para chegar até a loja. Ele apontou que eu deveria dar mais uma volta no corredor e pegar a escada rolante. Depois de andar em meio a dezenas de pessoas a esmo naqueles corredores meio estreitos, eu finalmente cheguei no terceiro andar. Confesso que aquele lugar era bem confuso. E até então, tudo que descrevi já é assustador. Mas o terror ainda está por vir. Anfitrião, eu andei mais 5 minutos e finalmente cheguei na loja de informática. Entrei e escolhi o notebook que eu precisava. O vendedor ficou me enrolando. Não sei porquê. Ainda ficou mais 10 minutos tentando me empurrar um modelo inferior e mais caro do que eu havia escolhido. Quem conhece computadores e notebooks sabe bem como é. Eu normalmente compraria pela internet. Aliás, hoje é o que eu faço sempre. Especialmente depois do que vivenciei. Pois nunca mais entrei em um shopping novamente depois daquele dia. Enfim, depois de muita insistência e aborrecimento, eu consegui finalizar a compra do aparelho. Me lembro que já era umas duas e meia da tarde. Eu paguei, peguei a sacola e saí da loja. Eu olhei no celular a hora e achei que seria uma boa almoçar um lanche lá mesmo. Depois teria que correr pra casa e fazer as malas e ir para o aeroporto à noite. Eu estava ansioso e bem distraído com esse novo momento da minha vida. Emprego novo e muitas possibilidades. Eu queria dar o meu melhor. Só que aquele evento me fez ver as coisas de uma forma bem diferente depois. Bom, eu fui até a praça de alimentação e fiz um lanche. Estava tudo bem corriqueiro. O lugar estava lotado. Muito barulho. Vozes de crianças. Adultos falando alto. Risadas. Normalmente, eu não me importo com essas coisas. Pois meu primeiro emprego foi justamente em um shopping aos meus 19 anos. Mas naquele dia, eu fiquei bem incomodado. Comecei a ter uma sensação de vertigem. Os sons altos pareciam estar entrando na minha mente de uma forma perturbadora. E eu mal consegui terminar o lanche. Minha vontade era sair correndo daquele lugar o mais rápido possível. Eu dei mais três mordidas no sanduíche e tomei um gole do chá gelado e larguei. Olhei pela janela e o céu estava ficando mais fechado. Estava prestes a cair uma tempestade. Quem mora em São Paulo, sabe o que isso significa. Especialmente, para quem precisa ir para bairros mais afastados. Alagamentos são bem comuns por aqui. Eu nem pensei. Peguei a sacola, joguei os restos do lanche na lixeira. E segui pelo corredor até o elevador, onde levava para o estacionamento no subsolo. Eu apertei o botão, torcendo para que não tivesse tantas pessoas dentro do elevador. Ao abrir a porta, eu me lembro que até sorri, pois estava vazio. Eu entrei rapidamente e apertei para o subsolo. A porta se fechou e começou a descer normalmente. Foi aí que as coisas começaram a ficar bem estranhas, anfitrião. Eu fiquei distraído olhando no celular e nem percebi que estava demorando muito o elevador chegar ao seu destino. Eu finalmente parei e comecei a olhar em que andar eu estava. Foi aí que eu fiquei confuso. A telinha onde passavam os números digitais não estava normal. Tinha lá alguns símbolos estranhos. Não eram números. Eu continuei a apertar o andar do estacionamento, mas nada. O mais estranho é que o elevador continuava a descer. Em dado momento, eu apertei o botão de emergência para tentar falar com alguém da administração do shopping. Mas só ouvia ruídos e chiados. Foi quando o elevador finalmente parou e segundos depois abriu a porta normalmente. A primeira coisa que eu percebi é que estava bem escuro. Mas estacionamentos costumam ser assim mesmo de dia. Eu respirei aliviado e saí andando iluminando com a lanterna do celular para achar o local onde havia deixado meu carro. Foi aí que eu comecei a reparar em algo que estava realmente bem estranho. O estacionamento estava totalmente vazio. Não havia carro nenhum, o que não poderia ser possível naquele horário do dia, em pleno final de semana. Eu segui andando e não consegui encontrar meu carro. Naquele momento, só me veio a cabeça que eu apertei o botão errado e havia parado em outro lugar do shopping. Eu parei um instante e olhei o ticket do meu carro e ele estava realmente no subsolo 2. Eu andei procurando a identificação de onde eu estava e foi aí que eu comecei a ficar assustado. Eu estava realmente no andar correto. Era o subsolo 2. Naquele momento, me veio tantas coisas na cabeça, anfitrião. Pensei que poderia ter havido algum acidente e que evacuaram o shopping. Cogitei que tinham roubado o meu carro. Foram tantas coisas, mas nada perto do que estava prestes a acontecer. Eu me apressei para voltar para o elevador e tentar achar um segurança ou um funcionário do shopping. Naquele instante, a coisa mais evidente que me veio em mente era o silêncio que tomou conta. Enfim, eu fui até o térreo e daquela vez foi bem rápido. A porta se abriu e aí eu senti um gelo na espinha. As coisas estavam diferentes. O corredor do shopping estava apenas com as luzes de emergência ligadas. As lojas estavam todas fechadas e no escuro. Mas nem foi isso que me assustou. O pior de tudo é que não havia nenhuma alma viva naquele lugar. Estava tudo completamente vazio. Eu saí do elevador com uma mistura de sentimentos e uma confusão mental que não sei como descrever. Eu larguei a sacola no chão e peguei meu celular para tentar ligar para a polícia. Pois com certeza alguma coisa havia acontecido e eu acabei ficando preso no shopping naquele meio tempo. Foi quando meus olhos a regalaram. Ao olhar no relógio, percebi que eram 2h45 da madrugada. Isso mesmo. Era como se eu tivesse ficado mais de 12 horas dentro daquele lugar. Aquilo era impossível. Eu tinha entrado no elevador para ir até o estacionamento há poucos minutos antes daquela situação sinistra. Foi aí que eu percebi que o celular estava completamente sem sinal. Desesperado, eu comecei a sair correndo pelos corredores tentando achar algum funcionário, com segurança, qualquer pessoa lá dentro. Eu até esqueci a sacola perto do elevador onde havia deixado. Mas não havia nada. O andar inteiro estava vazio. Eu comecei a me desesperar muito. Não consegui entender o que estava acontecendo. O meu maior medo era que estivesse enlouquecendo, pois nada daquilo fazia sentido. Eu vi uma placa onde indicava a área administrativa do shopping. Era no segundo andar. Eu segui iluminando os corredores com meu celular e depois de uns 5 minutos andando a esmo, eu achei a escada rolante. Que estranhamente estava funcionando normalmente. Eu nunca me esquecerei do silêncio opressor que parecia me cercar. Eu nunca senti tanto medo como naqueles momentos. Pois me sentia sozinho, mas observado o tempo todo. Foi uma sensação inexplicável. Chegando no segundo andar, eu fui procurando mais placas de indicação da área administrativa. Até que achei uma porta de serviço que estava entreaberta. Eu nem pensei muito. Já fui entrando e chamando por alguém. Mas tudo que eu recebi foi mais silêncio. O corredor era bem estreito e longo. E estava com a iluminação fraca. Como se tivesse alguma falha no recebimento de energia. No fundo do corredor, eu vi um ponto de luz um pouco mais forte. Parecia vir de uma sala de monitoramento. Eu chamei mais uma vez, mas não obtive resposta. Foi quando eu vi uma sombra passando pela fresta da porta. Eu finalmente respirei aliviado. Pois com certeza havia alguém lá dentro. Pois é, anfitrião. Sim, tinha alguém. Mas não era quem eu gostaria de ver. Eu fui entrando rapidamente pela porta. E vi um homem sentado de costas olhando para um monitor de segurança. Eu chamei, mas o homem não teve reação. Foi aí que eu percebi algo estranho. O sujeito estava parado segurando o mouse de PC. E parecia olhar fixamente para as telas. Só que não tinha nada lá. Só mostrava estáticas. Sem imagem alguma. Eu me aproximei e toquei no ombro do homem. Que do nada caiu para frente com o rosto no teclado do PC. No susto, eu dei um pulo para trás. Meu coração parecia que iria saltar pela boca. Mas o que veio a seguir quase fez eu desmaiar. Do nada, aquele homem rapidamente se levantou e ficou de pé, de costas para mim. A minha reação foi ir recuando de volta para a porta, pensando em sair correndo. E na verdade, foi o que eu fiz assim que o homem foi se virando e eu pude ver as suas feições. Aquele homem tinha o rosto totalmente distorcido, parecendo deformado. Os olhos eram negros e tortos. O nariz e a boca eram desalinhados. Uma visão que eu nunca irei tirar da minha mente. É muito difícil explicar. Minha reação foi dar um berro e sair correndo de volta pelo corredor estreito que dava para o andar do shopping. A cada minuto que passava naquele pesadelo, eu tinha mais certeza que estava enlouquecendo. Nada daquilo tinha sentido. Foi aí que eu percebi que estava correndo em círculos naquele corredor. Sempre voltando para aquela porta com a luz das telas dos monitores e a sombra daquela criatura em pé a alguns metros da saída. Foi quando eu parei, fechei os olhos e respirei fundo. Tentei buscar na minha memória as preces que a minha mãe me ensinou quando eu era criança. Sabe, eu sou batizado católico, mas eu nunca segui religião e, na verdade, não ligava para isso. Mas naquele momento, era a única coisa que eu tentei lembrar. Foi aí que eu ouvi um barulho de porta batendo. Ao abrir os olhos, percebi que a porta onde estava aquela coisa havia se fechado e, no fundo do corredor, havia outra aberta. Eu saí correndo sem pensar e, enfim, estava de volta ao andar do shopping. Mas não acabou aí. Eu ainda estava perdido naquela escuridão, sem saber o que fazer. Eu desci correndo até o térreo e voltei no elevador onde havia deixado a sacola com o notebook. Eu já não sabia o que fazer, anfitrião. O meu desespero foi tanto que eu apenas me sentei no chão e comecei a chorar. O pavor que eu senti foi surreal ao nível da situação que eu estava vivenciando. Foi aí que veio a pior parte. Comecei a ouvir alguns barulhos nos corredores. Eram como passos. Mas não era apenas uma pessoa. Pareciam dezenas de pessoas se aproximando de mim. Era aquele som típico de borracha de sola de sapato no piso. Foi então que eu me virei e vi uma cena inacreditável. Haviam dezenas de pessoas na minha volta. Todas de costas para mim. Pareciam pessoas normais. Mulheres, homens, idosos e crianças. Todos parados como se estivessem olhando para alguma coisa do outro lado. Eu me levantei devagar e sequei as lágrimas dos meus olhos rapidamente. Pisquei, fechei os olhos. Busquei novamente alguma prece. Mas quando abri novamente, aquelas pessoas ainda estavam lá. Na mesma posição. Eu comecei a gritar desesperado, clamando por ajuda. Qualquer que fosse. Eu achei que jamais iria sair daquele pesadelo acordado. Foi aí que alguns segundos depois, aquelas pessoas começaram a se afastar formando um corredor entre elas. Como uma passagem. Eu estava encostado na parede ao lado do elevador, com os olhos arregalados. Foi quando eu vi uma coisa surgir andando lentamente entre aquelas pessoas. Era um vulto escuro, muito alto, caminhando em minha direção. Eu congelei naquele momento. Apenas tremia e sentia as lágrimas escorrendo pelo meu rosto até o pescoço. Eu não conseguia me mover. Mesmo tentando, eu estava paralisado. Era como se alguma coisa tivesse controle sobre o meu corpo. Foi nesse momento, que eu vi os olhos vermelhos daquela coisa, a uns dois metros de onde eu estava. Não deu pra aguentar, anfitrião. Eu apaguei segundos depois. Do nada, eu despertei subitamente e estava dentro do meu carro no estacionamento do shopping. Meu coração estava disparado. A sacola com o notebook estava no banco do lado e tudo parecia normal. Mas eu mal conseguia respirar, tamanho pavor que ainda estava sentindo. Eu saí do carro, desesperado, tentando respirar com calma. Em seguida, apareceu um segurança do shopping perguntando se eu precisava de ajuda. Quando virei para olhar, percebi que o rapaz tinha as mesmas feições daquela aberração que eu tinha visto na sala de monitoramento. Mas ali, ele estava com o rosto normal. Eu senti um frio na espinha que não tenho como explicar. Eu nem respondi o rapaz. Voltei para o carro e saí o mais rápido possível daquele lugar. Na rua, estava uma chuva forte, mas consegui chegar em casa sem muitos problemas. No celular, eram quatro horas da tarde. Mas a sensação era que eu tinha ficado dias presos naquele pesadelo terrível. Eu resolvi não contar isso para ninguém, pois sabia que seria improvável que acreditassem em mim. Mas aqui, senti que poderia expor esse evento sinistro sem ter o julgamento de ninguém. Enfim, anfitrião, esse é o meu relato. Depois disso, eu passei a pesquisar sobre coisas como realidades alternativas e portais dimensionais. Cheguei à conclusão que provavelmente estive em uma realidade diferente da nossa. Um lugar distorcido e, com certeza, diabólico. Acho que é o mais próximo que pude chegar de uma explicação para o que vivenciei. Depois disso, eu me tornei mais introspectivo. Foi difícil voltar a socializar como antes. O que me prejudicou bastante no meu novo emprego. Acabei sendo mandado embora seis meses depois. Mas fui me recuperando e hoje tenho um emprego até melhor onde posso trabalhar em home office. Coisas estranhas se escondem nesse mundo. Situações inexplicáveis que, vez ou outra, se revelam aleatoriamente para nós. Estejam sempre preparados para se deparar com coisas... Além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas e formato brochura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. Nos vemos e veem aí na sua casa. Esse foi o relato de hoje. O que vocês acham? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que é possível tudo isso que foi contado? Deixem nos comentários e não se esqueçam. Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Isso ajuda muito o canal a crescer e mais pessoas a conhecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Conto com vocês. Até mais. Grande abraço. O seu anfitrião. Continuem vendo os melhores relatos além da imaginação do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter o seu relato contado pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. Amém. Amém. Obrigado.